Eu não tô vendo mais nada, tá tudo parado pra mim, tá tudo bem. Gustavo? Tu já iniciou? Já. Tá tudo parado, você não tá mexendo mais nada, não? Sim, tá parado. Posso mexer. Gente, mas por que ainda tá aqui pra mim? Ah, tá. Tô perdida. Não. Tchau. 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 Era só pegar alguém na sala mesmo. O que? Bralio. Bralio. Ok. Out of my way Caralho, cadê o mustar? Ah, é o que tava vendo errado Gente, boa noite, boa noite Sejam muito bem-vindos ao campeonato da Omni Legends É, galera, primeiro de quatro dias desse campeonato maravilhoso Estamos on Boa noite, iogurte, boa noite, branquinho, tudo bem? Até me gasguei Como é que vocês estão? Ai, gente, que loucura Vamos que vamos, que hoje o negócio vai pegar Vai pegar firmão O pessoal já tá entrando 25 slots hoje, hein, galera? 100 pessoas, sala full Campizinho maroto pra vocês hoje, hein? Sejam muito bem-vindos, quem tá chegando por aí Vamos que vamos Vamos aí, galera Pronto, voltei Daqui a pouco já vou dar uma passada aqui pelos slots pra gente conhecer aí Quem que vai pra esse embate de hoje? Tem muita gente boa, viu? Muita gente boa Tudo bom, Fernando? Seja bem-vindo, boa noite Como é que você tá, querido? Salve, 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 Fernandão Tem bastante gente chegando por aqui Nós vamos chegar a deixar, né? Tudo completinho pra gente passar aqui Pra gente dar uma olhada direitinho nas coisas Nos slots Que hoje o negócio vai pegar, hein, gente? Quem puder curtir aí a live Já curte, já ajuda A streamer de vocês Ainda bem que renovaram teu contrato Narra bem, slot 15 Obrigada, Fernando Você é maravilhoso Slot 15, você já tá lá? Deixa eu ver quem é que tá lá no slot 15 Vamos dar uma olhada lá no slot 15 Deixa eu ver quem é que tá lá Slot 14 Bom, o slot 15 ainda não tem ninguém Mas que eu acho que é o OQP, né? A Line Galácticos Pelo que eu vi aqui na minha lista Eu acho que é o OQP, né? O OQP é braba O OQP hoje tem 5 É 5? 1, 2, 3 4 5 slots da OQP hoje, galera São 5 slots da OQP Hoje aqui Nesse campeonato Você vai falar XT, ó Tô com a cabeça em XT, gente O que tá acontecendo com a minha vida? Olha, já tem gente completa aqui, hein? Vamos ver Vamos ver quem é que tá completinho aqui? Opa, sem querer eu fui pra... Opa, volta, meu filho Que eu tô na line dos outros Vou jogar não Eu não vou jogar não Tô na line dos outros fazendo o quê? Opa, volta, meu filho Opa, volta, meu filho Que eu tô na line dos outros E aí Opa, volta, meu filho Que eu tô na line dos outros E aí Opa, volta, meu filho Que eu tô na line dos outros Opa, volta, meu filho Que eu tô na line dos outros E aí Que eu tô na line dos outros Opa, volta, meu filho Que eu tô na line dos outros E aí Que eu tô na line dos outros E aí Que eu tô na line dos outros E aí Que eu tô na line dos outros Que eu tô na line dos outros E aí Que eu tô na line dos outros E aí Que eu tô na line dos outros E aí Que eu tô na line dos outros Tchau. 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 Amor, não tem como baixar mais. Tchau. Tchau. Gente, vê se melhorou, galera. Calma aí, gente, tô vendo aqui. Vê se melhorou. Vão falando aí. Alô, 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 alô. Doze pessoas na live já, gente. Que isso. Ai, melhorou. Pronto, não mexe mais nada. Parou, 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 parou. Melhorou, galera? Opa, graças a Deus. Gente, me desculpa, tá? É porque realmente é a primeira vez que eu tô usando o YouTube, que eu tô acostumada a fazer. Quem me conhece já, eu faço live no TikTok, né? E no TikTok é uma outra ferramenta e aqui no YouTube é uma outra ferramenta. Então aí a gente tá consertando aqui, mas eu acho que agora tá melhor, né? Beleza, gente. Obrigada aí pelo toque, tá? Agora vocês estão me ouvindo bem, né? Então, ótimo. Quatorze pessoas na live, gente. Vamos que vamos. Vamos lá. Deixa eu tirar do pause aqui. Pode tirar, manda o pause, por favor. Quando você puder. Obrigada. Oi. Calma aí, gente. Foi. Pronto. Já foi. Já estamos de volta. Eita, internet, filho da mãe. Tá caindo, filho. Felipe, seja bem-vindo. Galera que eu não consegui falar. Maria, seja bem-vinda. Obrigada aí pelo feedback. Eduardo também. Boa noite. Sejam muito bem-vindos, gente. Olha como já tá linda essa sala. Já tem 94 pessoas. Hoje, daqui a três minutinhos, a gente já vai começar, galera. Camp Omni Legends. É onde os lendários se encontram, hein? Quem é que vai ganhar? Quem é que vai ganhar essas quedas, hein, galera? Um de quatro, hein? São quatro dias de camp. Quatro dias de camp brabo. Slot 1, já tá todo mundo por aqui. Os meninos da OQP. Eu acho, pra mim, que a Line 7, se eu não estiver enganada, se não tiveram trocado aqui, porque na minha tabela está. Line 7. Manda um salve pro Slot 18. Um salve pro Slot 18 aos meninos aí do Gangsters. Eu acho que é isso, né, Jess? Um beijo pros meninos. Não vai jogar hoje não, Guará? Go Gangster. Boa, sai Gangster mesmo, né? Sim, minha rainha. Ai, que lindo. Obrigada, gente. Valeu mesmo, de verdade. Slot 2 também, OQP. Line Shots. E Slot 3 também, OQP Line Kong. Já tá todo mundo por aqui. Slot 5, tribo. Tribo, Slot 5. E eu acho que era o Slot 6, mas não é mais aqui. É os meninos da AIM. Os meninos da AIM já estão por aqui também. Slot 7, agora que são eles, né? Os meninos aqui... Eu acho que esse é a Line Alpha, gente. Mas tudo bem. Vamos que vamos, gente. Já vamos começar a primeira queda do camp. E lembrando, gente, que no final aqui da live, eu vou bater, vou fazer um bate-papo aí com os 3 MVPs, tá? Pra gente ver como é que foi pra eles, como é que foi as quedas. Eu vou fazer umas perguntinhas, umas coisas básicas, sabe? Então fiquem aí até o final, que a gente vai conversar aí com os meninos, com os MVPs aí de cada queda, viu? Gol Gangster, vamos que vamos. 15 pessoas na live. Muito obrigada, gente. Vocês são maravilhosos. Quem puder compartilhar, quem puder aí, dá uma curtidinha. Estaremos agradecendo pra gente poder chegar a mais pessoas. Eita. Não, mapa. Eu não quero mapa. Eu quero todos. Obrigada. Deixa eu já deixar aqui pra dar aquele grau, né? Vou deixar aqui pra dar aquele grau, aquele grau maneiro. Olha, gente. Já falo com vocês. Galera, fiquem à vontade, desfrutem da primeira queda, e vamos que vamos. Primeira queda. Mapa já está na tela pra vocês, galera. Vamos, porque tem 95 pessoas pra gente ter lá. Rapaziada, o negócio tá bravo, hein? Vamos que vamos. Aviãozinho na tela, indo em direção a centro. Vamos ver como é que esses PQDs vão cair. Aonde vão cair? Quero ver os embates. Quero ver o postbode. Vamos que vamos. Já estão todo mundo caindo por aqui. Eu quero treta. Já vai ter uma tretinha aqui com esses meninos aqui do Caim. Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. Se o meu se deixar, né? Muito obrigada. É os meninos da PlayHard que já estão aqui. Deixa eu ver o que está acontecendo com eles. Vamos que vamos, galera. Vamos que vamos que já está tendo treta por aqui. É os meninos da PlayHard com os meninos da Infinity, hein? Por enquanto, tem aqui o menino Interrogação, tem o Depró, tem o menino Ranzu. Já teve gente já tretando por ali. Os meninos da Ratatá. O meu negócio está ruim aqui, gente. Calma aí que para vocês está bom. Ih, não vai ter, vai ser queda torre de animação automática, não é? Os meninos da OQP já estão por aqui. O Empate já derrubou o Magrão. É OQP contra OQP, meu amigo. Cadê o menino Empate? O menino Empate está onde? Já está com o Maquil por aqui. O garoto já levou o Magrão. Vamos que vamos. Ainda tem o Gu por ali. Ele está vendo o Guzeira. Cadê a menina Tena? A menina Tena está chegando com tudo por aqui também. Deixa eu ver onde é que ela está. A menina Tena já foi derrubada pela Sabrina. Olha a Sabrina chegando com tudo por aqui, meus amigos. Já foi derrubado também o menino Mil Grau pelo Sky. Está tendo treta para caramba aqui com os meninos da OQP. Eita, lasqueira! É todo mundo no mesmo... É todo mundo na mesma cal, galera. É todo mundo na mesma cal. Meu Deus. O negócio está brabo aqui, viu? Está brabo. Eita, lasqueira. Calma aí que está meio lento para mim, viu? Está achando que o YouTube é mais pesado do que o TikTok. Deixa eu chegar aqui nos meninos da RT. Deixa eu ver o que está acontecendo por aqui. Os meninos da RT estão aqui junto com a Infine... Infúrios, na verdade. Isso aqui é Infúrios, né? Eu sempre falo Infini, mas é Infúrios. E os meninos da GTO também estão por aqui, hein? Está todo mundo por aqui. Meu Deus do céu. Para vocês estão normal, mas o meu computador está uma lerdeza que eu não sei nem o que está acontecendo. De verdade. Estou achando que eu vou ter que fazer o áudio pelo WhatsApp, hein? Que está muito lento para mim. Nossa senhora. Amor, como é que faz aquele negócio que fica mais rápido, hein? Está muito lento para mim. Muito lento. Eu não estou conseguindo ver direito. Deixa eu ver aqui, gente. Calma aí. Deixa eu ver se eu consigo resolver isso daqui. E para vocês, na live está normal. Para mim, não está, não. Deixa eu chegar aqui na 3F por enquanto. Deixa eu ver se eu consigo resolver isso daqui. mas vamos que vamos. Estou aqui com os meninos da 3F, junto ali com os meninos da BS, hein? Deixa eu só ver qual é o nome desse menino que eu estou aqui da 3F. Deixa eu ver aqui o que está rolando, galera. Deixa eu só ver quem é. Nossa, está muito lento para mim. Já passei sem querer. Passei sem querer. Aqui, achei. Deixa eu chegar no Floys por aqui. Deixa eu ver o que está acontecendo. Os meninos da tribo também já estão fazendo suas kills. Aqui vai ter treta. Menino Baby Shark está chegando. Já vi o Manito por ali. Tem os garotos da BS. Meu Deus, tem muita gente atrás deles também. Tem os meninos dos crias por aqui, por perto. Tem muita gente. Ele está dando ali uma guivada. Deixa eu chegar aqui no Bruto. O Bruto já está por aqui. O menino L já foi derrubado pelo Expressinho. Olha os meninos da FS chegando por aqui, hein? Olha os meninos da FS chegando por aqui. Estão tendo que guivar todos os garotos. O que é isso? Cadê o menino Expressinho? O menino Expressinho já derrubou mais um por ali. Eita, o Expressinho fazendo double kill, meu amigo. O que é isso? Olha os meninos da festa chegando com tudo. O menino Xanak já matou o Manito por aqui. Ei, rapaziada. O negócio está sem paciência alguma hoje aqui, hein? Olha os meninos da Fast Shot chegando. Olha o menino Angode. O menino Angode já está perto do menino Flod. Vamos ver o que vai acontecer por aqui. Já conseguiu rufar ele bastante. Cadê o menino Expressinho? O menino Expressinho está por aqui. Opa, sem querer eu sair. Opa, o Flod foi derrubado pelo Expressinho. De novo, só ficou o Baby Shark, meu amigo. Só ficou o Baby Shark sem querer eu sair de tudo. Ai, que delícia. Sair de tudo aqui. Está todo mundo morto. Meu Deus, o que é isso? Deixa eu ver mais quem que está de treta por aqui, gente. Deixa eu chegar mais gente por aqui. Enquanto acho que já está melhorando aqui o meu computador. Graças a Deus, já está começando a ficar mais tranquilinho. Deixa eu ver aqui os meninos. Opa, meninos dos Crias. Deixa eu chegar aqui nos Crias. Deixa eu ver os Eus, o Ribeiro, o Luke e o Netzer. Netzer, é isso? Netzer? Não, não está perto de ninguém. Acho que ele só estava atirando por enquanto ali em alguém. Opa, meninos do OQP já estão ali. Já mataram o Itachi ali, menino do BTK, hein? Deixa eu chegar no 3F de novo porque eles estão em treta, hein? Estão tretando aqui. Deixa eu ver contra quem, meu Deus. Meu corpo perto. Já levou o menino Spy por ali, o garoto do Orplex, hein? O que é isso? Sem querer já saiu tudo. Não sei o que está acontecendo porque isso aqui está saindo tudo. Gente, está muito lento para mim esse computador hoje. Caraca. Acho que esse YouTube hoje não está me ajudando, hein? Deixa eu chegar aqui. Deixa eu chegar aqui. Deixa eu chegar no OQP. Deixa eu ver o que está acontecendo. Se eu conseguir chegar no OQP porque está muito difícil hoje, gente. Ô, meu Deus! Vou ter que fazer no TikTok, é? Ah, tá. Que coisa. Deixa eu chegar aqui no por perto. Vai por perto. Pelo amor de Deus, me ajuda. Olha os meninos da OQP contra os meninos da LDM. Estou aqui com o menino Praga. O menino Praga já está conseguindo esprezar em alguém por ali, hein? Eita, lasqueira. Que o negócio aqui está muito lento. Nossa senhora. Está muito lento. Muito mesmo. Vamos que vamos. O menino Elgivida já conseguiu derrubar. Já conseguiu levar ali o menino BTK também. O menino Elgivida já acabou tudo por aqui. Está quase levando todo mundo. Cadê o menino? Já caiu o menino BTK, hein? Jacaré já levou mais alguém. Deixa eu ver o que está acontecendo por aqui. E se eu conseguir, né? Porque está muito lento. Eu não estou conseguindo acompanhar. Vamos que vamos. O menino Jacaré está tentando fugir por ali. Está muito ruim. Amor, sério. Está muito ruim. O Gu já conseguiu matar o AQP. O menino BTK lá do outro lado também. Jesus do céu. Olha os meninos da LDM chegando com tudo. Fiz o teste no YouTube. Estava tão bonitinho, cara. Para chegar na hora e dar essa merda para mim. E o menino Gu levando o Vitinho por aqui com a sua K117 envelenada, meu amigo. Sem paciência algum, menino Gu. Caraca, galera. O que é isso? O que está acontecendo? Deixa eu chegar aqui nos meninos da tribo. Por enquanto não está... Opa. Meninos da Infurios por aqui, hein? Deixa eu chegar aqui na Infurios. Deixa eu ver o que está acontecendo. O Smiley já foi derrubado pelo menino Cheião, hein? O Smiley já foi derrubado. Vamos ver o que está acontecendo por aqui. Os meninos da AIM também estão em treta. O meu por perto não funcionou. Mas vamos que vamos. Deixa eu ver o menino Smiley por aqui. O menino Smiley já está aqui derrubado. Deixa eu ver o Stitch. O Stitch ainda está por aqui. Opa. O chefão já terminou de levar, hein? Chefão já terminou de levar. Agora sim foi. Olha os meninos dos crias por aqui. Cadê o menino Brota? O menino Brota está aqui só na canteirinha. Só olhando os meninos na Infurios por aqui. Cadê o menino Prochit? O menino Prochit está por aqui também. Está tentando pegar o garoto. Já ficou rufadaço, hein? Ficou rufadaço o menino Prochit por aqui. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Que eu estava em um lugar. Já saiu tudo. Oh, meu Deus. Se por perto. Vou te falar, viu? Onde é que eu estou? Onde é que eu estou, gente? Sério, estou perdida. Achei. Achei. Cadê o menino Brota? O menino Brota chegando com tudo por ali. Tentando pegar o Stitch. Não conseguiu o Stitch. Conseguiu fugir por ali. Está rufadão o menino Stitch lá do outro lado, hein? Caraca. Os meninos da Crias estão aqui brabíssimos. Vamos ver os meninos por aqui. Agora é contra os meninos da 3F. Já foi o menino por ali. Deixa eu chegar no Floys. O Floys também está caindo. Está todo mundo caindo ao mesmo tempo. Meu Deus do céu. O que está acontecendo? Deixa eu chegar no OQP por aqui. Deixa eu ver o que está acontecendo. Onde é que estão os meninos da OQP? Estão caindo aqui também de pequenês. Deixa eu chegar. Deixa eu ver onde é que está tendo treta. Opa, meninos da tribo. Volta. Nossa, a senhora está muito lenta. Volta, pelo amor de Deus. Estou na tribo, hein? Estou na tribo. Deixa eu ver contra quem. Não é contra ninguém. Me enganaram. É essa tribo aqui, eu acho. Deixa eu ver. Ai, Jesus. Está muito lento. Está agarrando tudo. Está agarrando tudo. Vou tentar resolver isso na segunda queda. Vamos que vamos. Agora sim. É os meninos da tribo contra os meninos da Infinity. Vamos ver o menino Torre. Menino Torre está por aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Tem os meninos sabotagem em Abaddon. Olha o meu amigo Abaddon. Está por aqui. Amigo Abaddon está tentando pegar os garotos por ali. Vamos ver o que está acontecendo. Está aqui em cima da pedra. O menino sabotagem já foi derrubado pelo menino. Sete é zeu. É isso? Sete é zeu? Meu Deus. Olha o menino. Olha o menino. Chegando com tudo. O rock sheet já levou o garotinho. Olha o menino Abaddon chegando com tudo por aqui. Já foi morto pelo menino Torre. Meu amigo. Que balaço para cima do menino Abaddon. Vamos ver os meninos da tribo por aqui. Então são dois contra quatro. Mas o Abaddon está derrubado. Olha o menino Rock sheet por ali. Pode, hein? E pode. Hoje pode ter sim. Hoje pode ter bazuca. Menino sabotagem. Menino Abaddon está todo mundo aqui. Meu Deus do céu. Está todo mundo derrubado por aqui. O que aconteceu? Vamos chegar aqui no Sibito. O Sibito ainda está tentando pegar alguém por ali. O Shin já foi derrubado pelo Sibito. Sibito já está com um maquil por aqui. Um maquil cada um. Os meninos da tribo. Está chegando os garotos por aqui, meus amigos. Vamos ver. Vamos ver. Vamos rodar. Olha os meninos da LDM. Deixa eu chegar nos meninos da LDM aqui. Meu Deus, se eu conseguir, cheguei. Olha os meninos da LDM. Estão contra quem? Deixa eu ver contra quem que eles estão. Não tem mais ninguém por aqui por perto, hein? Opa, tem sim. É os meninos da Crias? É isso? Não. É os meninos da FS. É os meninos da FS. Está chegando também os meninos da Shot. Olha os meninos da Shot chegando perto dos garotos por aqui. Enquanto isso, os meninos da LDM estão só perto dos Xanax e do Angode por enquanto, hein? Já voltou, gente. Ainda tem 63 pessoas por aqui, meu amigo. 63 pessoas. Vamos chegar no Narizão. O Narizão já está com quatro quilos por aqui. Vamos ver com quem que ele está em bate, hein? Cadê o embate, Narizão? Olha quantos meninos da Infúrios. Olha os meninos da Infúrios lá perto da ponte. Tem gente também caindo ali pelo helicóptero, caindo lá perto dos galpões ali. Enquanto os meninos da tribo estão todos aqui em cima tentando pegar aqui de mais longe, hein? Olha, olha. Vamos que vamos. Já está começando a ficar melhor para mim. Graças a Deus, computador. Não faça isso comigo, não, hein? Não me deixe de passar vergonha. Deixa eu ver mais o que está acontecendo por aqui. Quem é que está em treta? Deixa eu ver. É os meninos da IN. Cadê os meninos da IN? Opa, deixa eu chegar aqui nos meninos da BS, que eu acho que eles também estão em treta. Deixa eu ver os meninos da BS por aqui, meus amigos. Os meninos da BS estão com os meninos da Poco Força e Pé. Vamos ver com quem que eu estou aqui, porque o povo perto já não está mais funcionando. Esse povo perto adora me gongar. Olha a safe, meu amigo. Estou com o menino JP. Vamos ver. Cadê o menino de onde? O menino de onde? O Carlone já foi derrubado pelo Floys. Vamos ver o que está acontecendo. O Dione está tentando chegar por aqui. Dá uma movimentação, avançando tudo o que pode. Olha a soma. Conseguiu achar o menino. Acho que é Brutos é o nome dele. É isso? É Brutos por ali, hein? E o JP já foi derrubado pelo Floys. Olha o menino da A3F chegando por aqui. Está tendo que ir para a safe. A safe está fechando. Está todo mundo atrás deles por ali. Vamos ver o que vai acontecer. O que vai sair aqui desse negócio, meu amigo. Olha o que está acontecendo. O Elis já levou o Dione por ali. Vamos ver agora esse embate contra o Nikito. Triple kill para o menino. Pega esse Floys. Pega o Foco Força e Fé. Os garotos estão demais. Vamos ver os meninos dos crias por aqui agora. Vamos ver qual é o embate que eles estão. Não, o menino está voltando aqui, hein? Você foi morto pelo Xarai. O Xarai já levou um a um ali, hein? Enquanto isso, os meninos da Xote também estão fazendo kill. Deixa eu chegar aqui na Xote, então. Já que o meu corpo perto não está funcionando aqui para mim. Mas aqui na Xote está. Só ficou o Manito. Meu amigo Manito está tendo que guivar tudo. Deixa eu ver quem está por ali. Por perto do Manito. Deixa eu ver se é o Prochit. O Prochit está chegando perto do Manito. Está tentando pegar. Meu Deus do céu. O menino No Cry também está indo atrás dele. O negócio está bravo. Está chegando perto dos meninos. Da Impulio já conseguiu chegar perto do Manito. Vamos ver o menino. Para o Prochit. Não, é PH Chit. Desculpa, PH Chit. Não é Prochit, não. É PH Chit. Está com cinco kills. Olha os meninos da Xote chegando com tudo. Agora só ficou o Danda Impulio ali perto, hein? Ele está escondido. Ele está tentando esperar os meninos ali. Tentar pegar a tag, né? Porque aqui é pega-tag, gente. Aqui nesse campeonato é pega-tag. Não é reanimação automática. Vamos chegar na Ratatá. Vamos ver o que está acontecendo com os meninos da Ratatá por aqui. É com os meninos da tribo. Olha os meninos bruinhinhos do Corre Tem... PM... Não, é Templar, eu acho. E o Caos? O menino do Corre já conseguiu levar ali o menino da tribo. Vamos ver o que está acontecendo. E foda-se mesmo. Amigo! O que é isso de DLQ para cima? Olha o do Corre. O do Corre conseguiu mandar uma balinha bonita ali para cima dos meninos da tribo. Vamos ver o que está acontecendo. Está tentando pegar mais gente por ali naquela bomba de fumaça, meu amigo. Ele não desiste, não. Ele não desiste mais um. Meu amigo, o que é isso? Eu não sei se ele terminou de levar o que ele tinha derrubado ou se ele conseguiu levar mais um. O que o garoto acabou. O menino do Corre está demais. Vamos ver o menino cabeçom. O menino cabeçom... Opa, parou tudo aqui. Eu acho que caiu. Caiu? Caiu. Ai, meu Deus. Calma aí, gente. Desculpa que o meu... Ai, meu Deus do céu. Esse emulador parou tudo agora. Calma aí que eu já volto, gente. Rapidinho. Oi, emulador do caramba, viu? Esse emulador... Vou te contar. Quando ele pega no negócio... Ele para. Já volto já, gente. Calma aí que eu já estou voltando. Já estou voltando. É Teseu? Para mim é um sete, né? Mas tudo bem. Muito obrigada por falar que é Teseu, tá, Fabi? Tudo bem com você, Fabi? Pessoal que está por aí, seja bem-vindo. Já estou voltando, tá? Porque esse emulador do demônio resolveu fechar. Bem na hora que começou a ficar bom. Já estamos voltando. Não é não, cara. É o emulador. O emulador fecha mesmo. O emulador é uma merda. Emulador é muito ruim. Porque ele fecha até no jogo. Até quando a gente joga. Até porque esse jogo não foi feito para o emulador, né? Então, isso acontece bastante para quem é emulador. Mas já voltei já. Vamos que vamos. É, o YouTube é mais pesado também. Mas até no TikTok ele fecha. Até jogando ele fecha. Sem estar em live ele às vezes fecha. Quem é emulador sabe o que eu estou falando. É Freud, gente. Esqueci que eu não posso falar palavrão no YouTube. Eu estou mais acostumada no TikTok. Vamos lá. Deixa eu ver o que está acontecendo por aqui. Deixa eu ver o que está rolando. Calma aí, gente. Meu Deus do céu. Voltou, meu amigo. Muito obrigada. Vamos lá. Deixa eu chegar aqui na OQP. Deixa eu ver o que está acontecendo por aqui. Vamos chegar. OQP está perto aqui dos meninos da AIM. Vamos ver o que está acontecendo por aqui. Estou com o menino Sky. Nossa, mas tem gente aqui, hein? Tem gente demais aqui. Deixa eu chegar na AIM. Deixa eu ver o que está acontecendo. Olha o menino. O Charay já levou o menino VTT por ali. Olha os garotos da GTO chegando por ali também. Já foi derrubado pelo menino Galo Velho. O que é isso? Deixa eu chegar. Deixa eu chegar que o meu por perto parou tudo aqui. O que aconteceu por perto? Volta nessa treta aqui por perto. Pelo amor de Jesus. Volta para a treta. Eu, hein? Vamos que vamos, Sky. Vamos que vamos. Deixa eu ver o que está acontecendo por aqui. Tem os meninos da AIM. Estão ali dentro da guaritazinha. Os meninos. Será que o Empt vai entrar? Cadê o Galo Velho? O Galo Velho já está chegando por aqui. O Empt já entrou, hein? O Empt já entrou. Vamos ver o que vai acontecer por aqui. Já saiu com tudo. Vamos ver. E os meninos da OQP estão chegando por ali. Deixa eu ver o que está acontecendo por aqui. O Charay já saiu. Já desceu tudo. O menino Empt já derrubou. O menino Sky já derrubou mais um. Terminou de levar o sabão por ali. Já não deu para o menino sabão. O Empt foi derrubado. Agora o Sky já conseguiu levantar. Já derrubou o Charay por ali, hein? Está chegando com tudo por ali. O menino Galo Velho também já ajudou a matar. Está tendo que ir para a safe. Vamos chegar na outra aqui. Na outra treta. Olha o menino Magrão. O menino Infinity já levou o pós por ali. Olha isso, meus amigos. Olha a OQP aí. Olha a safe. A safe está vindo com tudo por aqui. Os garotos estão tendo que sair, hein? Estão tendo que ir para a safe. Já matou mais um por ali. Já fez double kill. O menino Galalaudi. O nome dele é maravilhoso. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo aqui com os meninos lá em furios. Está aqui dentro da casa. Está dentro da casa. Está dentro da casa. O que é isso? Vamos que vamos. Deixa eu ver mais o que está acontecendo por aqui. Tem muita gente chegando aqui. Porque a safe está fechando. Deixa eu ir mais para baixo. Deixa eu ver com quem está tendo embate por aqui. O menino Cabeção já está com 10 kills. Olha esse garoto. Tribo já com 10 kills por aqui. Vamos chegar por aqui. Tem o Brutus dentro da casa. Olha só. O menino viu. O que é isso? O Narizão conseguiu derrubar o Elz de Vida. Vamos ver o menino Brutus. O menino Brutus saiu e ele conseguiu. O Cabeção já está com 11 kills. Olha os meninos da tribo chegando com tudo. Olha o menino Narizão. O menino Narizão já está vendo por ali. Olha. De sniper. O que é isso? O Cabeção conseguiu ali terminar de ajudar o menino a levar o Elz de Vida. O Cabelon e o Cabeção. É o Cabelon e o Cabeção. E o Guizinho. Deixa eu ver onde o Guizinho está. Está perto dos meninos do OQP. Vamos ver o que está acontecendo por aqui. O menino Guizinho está chegando com tudo, hein? O menino Guizinho está chegando com tudo perto dos meninos ali. Vamos ver o garoto Cabeção que ainda está por aqui, hein? Ainda está por aqui tentando chegar perto dos meninos da LDM. Ele já viu. Cadê o Guizinho? O Guizinho também está tentando pegar alguém por ali. Está todo mundo da tribo tentando pegar todo mundo aqui, galera. Os meninos do OQP... Olha o Guizinho! Cadê o Jacaré, meu amigo? O Jacaré já levou o Guizinho. O Jacaré está com oito kills. Deixa eu chegar no Jacaré. Deixa eu ver o que está acontecendo por aqui. O menino Spy... É Spy Z. Mas eu vou chamar ele de Spy que é mais fácil. O menino Spy está aqui em cima do negocinho aqui, do telhadinho da casa. O menino Jacaré também. Já está botando ali uma armadilhazinha para ninguém chegar perto dele. Está chegando. Olha o menino chegando por aqui. E tentou botar, mas não conseguiu. Ele morreu também. Quem foi que levou o menino Jacaré? Nem vi. Vamos chegar nos meninos da tribo. Está acabando. Só tem sete pessoas. Agora a tribo contra 3F contra um só do menino. Os meninos da Infuris. Vamos ver. O menino cabeçou. Ela está com 3 kills. Cadê o menino cabelão? O menino cabelão está chegando. Já conseguiu matar. Já conseguiu levar o Smiley. Olha os meninos... O que vai acontecer por aqui? Os meninos da 3... Já conseguiu derrubar o menino loquizinho. O que é isso? 3 kills para o menino cabeçom. O menino galaláudio ainda está vivo. Não conseguiu. O galaláudio conseguiu derrubar o garoto que estava com 3 kills. Eu ia falar 3. Meu Deus. Olha só a save pequenininha. Olha a save pequenininha. Enquanto isso, o galaláudio já está conseguindo ajudar o seu amigo ali. Ainda tem o cabelão e o menino narizão. Está vivo. Vamos ver o que ele já viu. Deus do céu. Só ficou o menino narizão. Vamos ver o que o narizão vai fazer. Já morreu um monte de gente para a save. Só vai ficar um... Narizão. E a tribo slot 7. Levando a primeira queda do campeonato da Omni Legends, meus amigos. Amor, não vou mexer. Pode tirar o print que você quiser. O que que é isso, meus amados? 16 pessoas. Muito boa noite para quem está por aí. Está travando? Estava travando? Para mim estava... Eu estou vendo aqui na... É porque no meu computador está. Mas o... Eu estou vendo aqui na outra tela. Para mim estava normal. Só na hora que realmente o emulador fechou. Mas isso aí é normal, tá gente? O emulador fecha em qualquer momento. E o MVP do primeiro da primeira queda foi o Cabeçom. Deixa eu botar aqui que foi o Cabeçom. Porque depois eu quero falar com ele, entendeu? Deixa eu colocar aqui. Só para eu ficar ciente. Amor, pode mexer, tá? Pode tirar o print que tu quiser aí. A transmissão está no... O quê? A travação está no game looping. Ah, normal. Game looping é isso mesmo, gente. Game looping é isso mesmo. Só uma pausinha, tá gente? Que eu estou tirando o print aqui para mandar para o menino, para ele fazer a tabela, tá? Daqui a pouco eu já volto. Até o áudio está travando. Gente do céu, o que está acontecendo? Está travando muito, gente. Acho que amanhã eu vou fazer no TikTok. Vou fazer mais no Instagram, no YouTube não. Vai ter que ser no TikTok então, hein? Foi o pior que eu fiz vários testes esse fim de semana e deu certinho. Certinho. Aí chega hoje e dá esse problema todo. Mas isso acontece. Isso é só porque é campeonato. Campeonato acontece de tudo. Mas amanhã eu já resolvo isso, galera. Amanhã eu já resolvo isso. Se não for por aqui, vai ser no TikTok. Já estou falando logo, porque aí no TikTok é mais leve. E fica mais tranquilo também. Deixa eu tirar o print aqui e já volto para falar com vocês, tá? Calma aí. O negócio está brabo hoje. Vai ter que ser no TikTok. Vai ter que ser no Tok Toks. Vou mandar os prints aqui. 22 pessoas, gente. Boa noite para vocês, tá? São cinco minutos de intervalo. Estou só terminando de tirar aqui os prints. Daqui a pouco a gente já começa a segunda queda. Está vendo? Não ser acostumada com o YouTube. Desculpa, tá, gente? É realmente a primeira vez que eu faço pelo YouTube. Mas tinha testado tudo. Estava tudo tão bonitinho. Ai, que coisa. Eu reclamo tanto do TikTok. Nem vou reclamar. Ai, meu Deus. Já mandou. A primeira queda já foi. Pronto. Oi, Barão. Tudo bom, meu amor? Como é que você está? Você está bem? Fala para mim. A live está em primeira pessoa? A live está em primeira pessoa? Sim, está em primeira pessoa, gente. Estou em primeira pessoa? Deixa eu ver aqui, gente. Rapidinho. Ela não está em primeira pessoa. Não está em primeira pessoa. Não está em primeira pessoa. Ah, entendi. Nem tinha visto. Nem tinha visto sobre isso. Mas, gente, foi bem... Foi bem maravilhoso essa primeira queda, hein? Os meninos da tribo arrasaram. Arrasaram demais. O pessoal está entrando de novo. Daqui a pouco a gente começa a segunda queda, tá, gente? Tu está com sono? Tu está com sono, Barão? Você acordou cedo, né, Barão? Estou sabendo. Acordou cedinho, né? E aí, eu vou te ver com você. E aí, eu vou te ver com você. E aí, gente. Já volto aqui, tá? Eu não ajustei aqui direitinho. Fazendo um pré-carregamento aqui e já voltamos. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. Quase lá, galera. Quase voltando. Beber uma água aqui. E aí, gente. E aí, gente. Bora para a segunda queda, galera. A segunda queda já está on. E roteando. Vamos que vamos. Quem é que vai levar essa segunda queda, hein? Já estou querendo saber. Cheguei a tempo. Cheguei a tempo. Cheguei a tempo. Vou colocar alguém aqui para ir renderizando. Deixa eu ver se não está na primeira pessoa também. Eu acho que não. Deixa eu dar uma olhada aqui. Agora sim. E aí, gente. Agora sim. Vamos ver a rota do avião. Rota do avião indo ali para centro. Ali pertinho de centro. Já vamos ver ali os pequedês. Como é que eles vão cair. Vamos ficar de olho nesses pequedês. Nesses tirolesos. Já tem gente para caramba caindo ali no início. Essa pega aqui, hein? Vamos ver essa pega aqui, hein? Já tem gente ali. Deixa eu ver esses meninos aqui da Kaka. Eu acho que é os meninos da Play Hard, hein? Chegar lá. E aí, já passei da Play Hard, na verdade. Eita, olha. Pronto. Cheguei. E foi o menino da tribo que fez o post-blog, hein? Caramba do céu. Vamos chegar aqui nos meninos da Play Hard. Por enquanto, não tem ninguém por aqui por perto. Vamos chegar aqui na OQP, que já tem gente aqui sendo derrubada, hein? É OQP contra quem? É OQP. Eles têm a mesma... Eu já vi que eles têm a mesma cal, hein? Vamos chegar no Itatis por aqui. O menino Magrão também já fez uma kill por ali. Olha os garotos. O menino Magrão já foi derrubado pelo Shin, na verdade. O Shin da Nemesis está aqui com os meninos da Infinity. Vamos ver o que está acontecendo por aqui. Cadê o menino Abaddon? Olha os garotos chegando. Olha o menino Shin! Olha o menino Shin! Já derrubou ali o menino VTzinho. Já foi de lobby. Vamos chegar por aqui. Deixa eu ver. Eita, era aqui que eu estava querendo vir? Não era aqui, não. Mas tudo bem. Era no outro OQP. Era aqui, ó. Era aqui que eu estava. Vamos chegar por aqui. Olha o menino Infinity. O menino Infinity da OQP e o menino Rocket da Infinity estão perto um do outro, hein? Vamos ver o que vai acontecer por aqui. O menino está chegando. Cadê o menino Rocket? Está chegando por ali. Vamos ver o que vai acontecer por aqui. Olha o menino Rocket, meu amigo. Estou por ali. Vamos ver o que vai levar quem. E o menino Rocket conseguiu levar o Infinity ali. Foi uma jatada de luz na cara agora com esse negócio, né? Com esse escudo, mas tudo bem. Cegou o menino. O menino ficou cego. Vamos chegar aqui nos meninos da IN. O garoto Diogo Ney. Diogo Ney já está com duas kills por aqui. Kenji com uma. O sabão com outra kill também. Já foi um squad inteiro por aqui, hein, meu amigo? Já foi um squad inteiro por aqui. Deixa eu chegar lá na Fast Shot. Deixa eu ver o que está acontecendo por aqui. Eita, já foi todo mundo aqui do Cris. O que aconteceu, hein? Eita. Vamos chegar aqui nos meninos da GS. Vamos ver o que está acontecendo por aqui. Olha o menino Felipe. Menino Felipe e menino Bactéria estão perto dos garotos da Shot. Vamos ver o menino. Já levou o menino PHX. Já levou o garoto por aqui, hein? E o Belgod terminou de levar mais um por ali. Ajudando a levar o garoto por ali também. Meu Deus do céu. Esses meninos da Shot. Eu vou te falar, hein. Dá trabalho. Cadê o menino Bactéria? O menino Bactéria está ali de sniper, né? Tentando pegar os meninos lá do outro lado. Que isso, menino Bactéria? Será que ele vai conseguir pegar alguém? Enquanto eu estou saindo daqui, tu vê se consegue, né? Mas não foi. Vamos chegar aqui nos meninos. PHX ainda está em treta aqui, PHX. O que está acontecendo aqui, PHX? Não tem mais ninguém aqui, não. Então eu vou para outro lugar. Deixa eu ver o que está acontecendo por aqui. Já tem gente já vindo, já avião, já. Eita, os PQD vão começar a cair, hein. Cadê os meninos aqui? Deixa eu ver o menino trash aqui da OQP. Deixa eu ver o que está acontecendo por aqui. Está no campo de futebol. Resolveu o campeonato brasileiro. Começou, né, meu amigo? É, entendi. Está todo mundo aqui jogando futebol. Está todo mundo. Os quatro estão lá. Vamos ver os meninos da PlayHard. Está chegando perto de quem é que os meninos da PlayHard? Não tem ninguém por perto, né, PlayHard? Estão me enganando, né? Então vamos chegar aqui na OQP. Deixa eu ver o que está acontecendo por aqui, menino da OQP. Ui, a menina Sabrina já levou o menino. Demon, é OQP contra OQP. Agora é OQP contra os meninos da LDM. Estão chegando por aqui, o menino galo velho está avançando tudo. Está pegando aqui umas plaquetas. Então vamos ver o que está acontecendo. Cadê o menino de jacaré? O menino de jacaré já tem uma aqui ou por aqui. Está tentando pegar os garotos que estão ali em cima. Cadê o menino no Empty? O menino no Empty está chegando por aqui também. Jogando granada para cima com todo mundo. Está todo mundo ali, meu amigo. A fazenda está povoada hoje, a fazenda. Está todo mundo na fazendinha. Vamos chegar na Sabrina. A Sabrina já está chegando por aqui. Está chegando perto da outra lá no OQP. Olha a menina de ninja. A garota já está de ninja por aqui, subindo em cima da igrejinha. Tem gente demais por ali. Tomou uma nas costas, hein? Tomou uma nas costas a menina da Sabrina. Não sei de quem foi, acho que foi do Praga mesmo. Olha o Praga já vendo o garoto por ali. O Empty que passou que nem um varado por ali. Para dentro da casa. E a menina da Sabrina conseguiu roubar alguém por ali. É OQP contra OQP, meu amigo. Não tem essa aqui de mesmo clã, não. É OQP contra OQP. O menino galo verde já jogou uma granada para lá para ver se consegue pegar alguém de pokebola. Está tentando pegar por ali. Não conseguiu, não. Não conseguiu muita coisa. Então vamos chegar aqui que os meninos da Playhouse estão chegando no miolo do pagode aqui. Os meninos da Playhouse estão chegando. Os meninos da tribo também. Olha os ganhadores da primeira queda chegando de carro por aqui. Chegaram na bagunça. Vamos ver o que vai acontecer. O GoPro passou ali direto, menino, hein? Passou direto. Eu vou chegar... O GoPro não é de Pro, gente. Eu estou cega, hein? É eu, hein? Estou ficando doido, né? Olha os meninos voltando de carro. Eles não podem atropelar. Cuidado com atropelo. Olha o atropelo. O menino Guizinho já conseguiu matar o Spy por ali. Olha isso. Olha o Guizinho chegando com tudo por aqui também. Está vindo por baixo. Está pegando a negativa e está subindo com tudo por aqui. Está chegando perto dos meninos da Playhouse. Está chegando perto dos meninos da AQP. Tem muita gente por aqui. Olha os meninos da AQP lá perto dos garotos da Playhouse, hein? O menino Cabelão já conseguiu. Olha o menino. Já matou o PH por aqui também. O PH não. Aquele ponto de interrogação. Não, também foi o PH que levou ele aqui. Esse SZ aqui, né? Menino da Playhouse. SZ conseguiu levar alguém por aqui. Então vamos chegar. Vamos ver. O menino Cabeçom está aqui perto, hein? Está chegando. Eita que tem gente. Tem gente demais por aqui. Cadê o menino Guizinho? O menino Guizinho está chegando. Meu Deus, aqui que é o ponte. Tem muita gente por aqui. Olha o menino SZ. Ele já viu. Olha os meninos da tribo chegando com tudo. O garoto está com uma kill por ali ainda. Meu amigo. Conseguiu rufar mais alguém por ali. Os meninos, hein? Olha o Cabeçom. O Cabeçom está mais perto do SZ. Acho que o SZ já conseguiu rufar. Já conseguiu guivar tudo que ele pôde. E já viu os meninos da AQP. Já conseguiu rufar muito o menino Cabeçom. Já conseguiu pegar um cover por aqui. Cadê os meninos da AQP? Vamos ver pela imagem da AQP por ali. A menina Sabrina já está aqui em cima da casa. Olha a menina Sabrina. A menina Sabrina não está vendo nada com esse bando de fumaça perto dela por aqui, hein? A menina Sabrina está coitada. Está que está. A menina Wempity já conseguiu levar por ali também. Meu Deus, mas já caiu. Cadê o galo velho? O galo velho está por aqui. Já está conseguindo. Está chegando perto do Jacaré, hein? A LDM está chegando ali. O Sky já foi derrubado pelo Guizinho. Olha o Guizinho fazendo um monte de kill por aqui. Deixa eu chegar no Guizinho então. Deixa eu ver o que ele está ali. Está chegando perto dos meninos da LDM também. Olha o menino Guizinho. Olha o menino Cabeçom também. Está chegando. Está mais próximo. Olha a LDM chegando aqui também no meu do pagode. Deixa eu chegar aqui. Cadê o menino Nels de Vida? O menino Nels de Vida já está chegando, hein? Olha o menino Nels de Vida. Já conseguiu ver os garotos por ali. Está tentando ali pegar. Está tentando pegar um cover e está de sniper. O garoto é brabo, hein? Ruchador de sniper. O que é isso, menino? O garoto treina para isso. Vamos ver o menino Guizinho. O menino Guizinho está na mira do garoto. Ih! É briga de sniper. É sniper contra sniper ali, meu amigo. Não tem essa não. A Vida conseguiu entrar na casa, hein? Eita, masqueira. Vou ter que sair dessa treta aqui para ver as outras treta. Que é uma treta aqui que não acaba mais. Estou aqui desde o início. Deixa eu chegar aqui na outra line da OQP. Deixa eu ver o que está acontecendo por aqui. É contra quem, OQP? É contra os meninos da Infurius. O Smoke já foi derrubado por aqui, hein? Já levou o menino Barnabé aqui. O garoto Smoke da OQP. Olha os meninos da Infurius chegando com tudo. Está com o menino por aqui. Está conseguindo aqui dar uma guivada, né? Porque está chegando gente por ali. E ainda tem três da OQP. Só tem uma de derrubar. Eita, sacanagem. Olha o Vai Luan. Levando o Dan por aqui. Já está conseguindo roubar o Barnabé. Já levou também o Barnabé e caiu. Olha o do corre. Cadê o do corre? Aonde está o do corre? É isso que eu quero saber. Que ele deu um balaço para cima do menino. Deixa eu procurar o do corre aqui para ver aonde ele está. Porque foi de longe, hein? Para ele não estar aparecendo aqui. O menino deu um tiro de longe. Agora que eles estão chegando, meu amigo. O tiro foi de longe. Olha os meninos da Ratat. Está chegando por aqui com o menino do corre. Mandando um balaço para cima dos meninos. E estava muito distante. Agora que eles estão chegando com tudo. Olha o menino Templar. O menino Templar já conseguiu levar o Dan por aqui. Vamos ver. Está chegando perto do Vai Luan. Vamos ver quem vai levar quem. Ih, passou ali de coisa. E está indo para trás. Está indo perto. Olha o menino do Vai Luan. Cuidado. Cuidado com o Vai Luan. Mas não deu para o Vai Luan. Olha o menino Templar. Olha a Ratat está chegando com tudo. Slot 15. Está na área, meu amigo. Duas baixas para o menino por aqui. Cadê o menino Bruninho? Menino Bruninho já está tentando pegar o tostinho. Não deu. O menino Trash levou ele. Já não sei nem mais onde é que está o Trash. Acho que já até caiu. O menino Bruninho levou. O menino Bruninho levou. O menino Bruninho levou. Acho que levou. Mas tudo bem. Apareceu ali para mim que ele tinha levado. É, o negócio está pegando, galera. Vamos chegar aqui no 3F. Vamos ver o que está acontecendo aqui com os meninos da 3F. Também está em bate. É contra os meninos da Infinites. Os meninos da Infinites. O Sabotage. Ih, já virou placa já. Já virou plaqueta. Vamos chegar então aqui no Abaddon. Vamos ver o que está acontecendo por aqui, menino Abaddon. Está tentando guivar com tudo que pode. Está chegando perto dos meninos da 3F. Aqui o menino Abaddon. Olha isso. Olha a Infinite chegando com tudo. Cadê o Rock? Rock Sheet. Rock Sheet chegando perto dos meninos por ali também. O Sheet já foi derrubado pelo Guizinho. Olha isso. Olha o menino Rock. Mas o garoto, essa bonetuda ali da tribo, hein? Essa bonetuda. Deixa eu chegar aqui no Guizinho. Deixa eu ver o que ele está aprontando por aqui. Tem os meninos da Infinites. Tem os meninos da OQP também. Tem os meninos da OQP também. E os meninos da Infinites. Olha o Narizão. O Narizão já conseguiu levar o Abaddon por aqui. Já com a 117. Está tentando chegar ali perto dos meninos. Meu Deus. Vai finalizar. Finalizou. Finalizou o menino por ali. Ele já está com duas kills. Olha os meninos chegando. Olha os garotos da tribo. Os garotos são brabíssimos. Os meninos são brabos, galera. É. Não pode dar mole, não. Deixa eu ver aqui os meninos da In. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui com os meninos da In. Aonde vocês estão? O Elge Vida já conseguiu levar o garoto. O sabão. O sabão foi isso? O sabão por ali, hein? Deixa eu chegar no Elge Vida aqui. Deixa eu ver o que está acontecendo. Já está chegando perto do Diego Ney, meu amigo. Olha isso. Já levando o Diego por aqui. O menino fazendo o Double Kill. Três baixas para o garoto Elge Vida. Olha a LDM. O Gugu com três kills. O Spy com uma kill. O Elge Vida com três. O Jacaré também com três. Os meninos estão on-hoteando. Deixa eu chegar aqui. Olha os meninos sem parceiros. É alguma da tribo chegando. O garoto narizão está tentando pegar alguém ali. Mas não tem ninguém. Ah, não tem sim. E os meninos da Infury estão lá do outro lado. Também tem os meninos da Infinity ali por perto. Os garotos estão muito longe, hein? Estão muito longe. Estão muito longe. Deixa eu chegar. Então, deixa eu ver o que está acontecendo mais aqui para a parte de baixo. Vamos ver aqui na parte de baixo o que está acontecendo. Os meninos da GTO, por enquanto, não tem nenhuma aqui. Eu só tenho um menino ali. Vamos chegar aqui nos meninos da GS. Deixa eu ver o que está acontecendo por aqui, meus amigos da GS. É contra os meninos da LDM também. Vamos ver o que está acontecendo por aqui. O menino do Vactéria já foi derrubado pelo Gu. Deixa eu chegar no Gu, então. Vamos chegar. O garoto já está com quatro kills. Double kill para o menino. Cabeção lá do outro lado. Mas vamos chegar por aqui. Só tem mais dois. Só tem mais dois dos meninos. Já levou mais um. Kill por aqui. O Gu está com cinco kills, meu amigo. E não deu. Acabou para os meninos da GS. Esse aqui foi rápido até, viu? Ô, meu Deus. Vamos chegar de novo na tribo, que eu acho que está tendo 30 por aí. Nossa senhora. Que balança para cima do Belgode, menino Guizinho. O que que é isso, meu amigo? Está chegando perto dos meninos da Infuris. Deixa eu só ver onde é que estão os meninos da Infuris por aqui. Tem o Gorim, tem a Barbz. Ou o Barbz, eu não sei. Acho que deve ser a Barbz. Tem Oxi e tem a Aika por aqui também. Estão chegando perto dos meninos da tribo. Mas, por enquanto, ainda não se encontraram. Deixa eu ver aqui embaixo. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui por baixo. Menino Dorflex. Deixa eu ver aqui o menino Dorflex. Ele está aqui na Plata, hein? Ele está aqui em Plata. Está perto dos meninos aqui da Infinites também. Já pegou a tirolesa, né? Mano, tiroleso. E foi embora. Meteu o pé. Deixa eu ver mais o que está acontecendo aqui os meninos da GTO. Deixa eu chegar nos meninos da GTO. Deixa eu ver o que está acontecendo por aqui. É contra os meninos da Ratatá, hein? Vamos que vamos. Está com o menino cabuloso. Está tentando chegar perto do Bruninho por ali. O Bruninho pegou a negativa. Vamos ver. Ele vai se encontrar os dois por ali. Está atrás da pedra. Conseguiu pegar um cover no menino Bruninho, hein? Conseguiu, mas já está correndo tudo. Já conseguiu pegar a cover na outra pedra. Vamos ver o que está acontecendo por aqui. O menino Bruninho. O menino Bruninho. Conseguiu matar alguém ali. Foi o VTT, hein? Olha esse menino da Ratatá por ali. VTT já foi de lobby. E conseguiu de DLQ. Meu amigo, que bala foi essa? O garoto foi brabíssimo aqui agora. Deixa eu ver aqui os meninos da 3F. Deixa eu ver o que está rolando aqui. Porque eu acho que aqui está tendo treta, hein? É, conta os meninos da OQP. Os meninos da OQP estão aqui em cima. Deixa eu ver onde é que eles estão. Estão mais perto dos meninos da Infinity. Os meninos da Infinity estão ali na parte de trás da pedra. Eles estão tentando pegar os garotos da 3F que estão ali um pouco mais à frente. Mas eles já vão se bater de frente ali. Não, na verdade, não. Porque eles estão indo para frente. Então, eles não vão se embater por enquanto, não. Deixa eu chegar aqui embaixo. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui na parte de baixo. Se está tendo alguma treta. Se não está. Aqui com os meninos aqui da Infinity. Ainda em plata, hein? Os meninos no site de plataforma. Vamos ver. E tem gente para caramba. Os meninos da OQP estão por aqui. O menino VTzinho já conseguiu derrubar. O menino Marconi já foi derrubado. Olha o menino Infinity derrubando o menino Thanos. O menino Infinity conseguiu finalizar o Thanos por ali. Thanos já virou plaquinha. Vamos que vamos. Olha os meninos da OQP chegando com tudo. E tá a Team Infinity VTzinho em magrão. Olha os garotos. Os garotos já estão subindo e descendo pela plataforma. Ainda tem gente aqui perto da plataforma, hein? Ainda tem gente. Mas eu vou ter que voltar na tribo. Deixa eu ver o que está acontecendo por aqui. Olha os meninos da tribo. O Guizinho já levou o Rock. Era Rock T, eu acho. Rock Sheet, não. Rock Sheet. Por ali. Já conseguiu levar mais um menino Guizinho. Tá com cinco baixas aqui. O menino Guizinho, hein? O menino Guizinho é brabíssimo. Tá vendo que tem gente lá embaixo, lá na outra casa. Tá lá embaixo. Chega aqui na Infurio. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui na parte de baixo. Ih, já está derrubado aqui o menino. Deixa eu chegar aqui no Marnabé, então. Já foi derrubado pelo Marnabé, então deixa eu chegar. Ih, saiu tudo sem querer. Saiu tudo sem querer, mas eu acho que é eles mesmos que estavam aqui, né? Ou não. Não, já acabou mesmo. Já foi, por isso que eu saí. Deixa eu chegar aqui no Ratatá. Deixa eu ver o do corre que estava tendo. Ih, estão chegando perto ali da Infinity e da 3F, hein? Aonde que estão os meninos da Infinity e da 3F? Enquanto isso, os meninos da LDM ainda estão em treta. Deixa eu chegar aqui na EDM. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui com os meninos. Deixa eu ver onde eles estão. Na verdade, eles estão perto aqui dos meninos da Shot, eu acho. Jacaré já está com 6 kills aqui. Está chegando perto dos meninos da Ratatá, hein? Olha isso. Tem os meninos da Shot ali embaixo também. Os meninos da Ratatá só tem o do corre e o caos. Tem os meninos da GTO também. O menino do Jacaré está tentando pegar ali de sniper alguém, mas não conseguiu. Deixa eu chegar aqui no caos. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui com o menino do caos. Mas não para não, por favor. Vamos que vamos. Menino caos chegando com tudo por aqui. Ih, já está morrendo um monte de gente para a safe, meu amigo. O que é isso? Não morram para a safe. Vão para a safe, gente. Não fiquem brincando na safe, não. Porque a safe é braba, hein? A safe é braba. Não é bom ficar brincando na safe. Meninos e meninas. Deixa eu chegar aqui, o meu por perto. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Vamos lá. Menino VTzinho chegando. O Itachi já está mais perto. Deixa eu ver o que está acontecendo com o menino Itachi. Itachi está perto aqui dos meninos. Já matou o Brutus por aqui, hein? Já levou o Brutus por aqui. Foram para a safe. O menino Gu já conseguiu ali levar o do corre. Está com oito kills o menino Gu, hein? Está com oito kills aqui o menino Gu. O que é isso, LDM? Está conseguindo fazer muita baixa por aqui. Deixa eu voltar no Itachi, que eu acho que o Itachi ainda está em treta. Deixa eu ver onde é que o Itachi está. Itachi não. O Itachi está aqui perto dos seus companheiros. Deixa eu chegar então agora, meu amigo. São 23 pessoas. Todo mundo perto de todo mundo. Porque essa aqui já está muito pequena. Vamos ver o menino Guzinho. Menino Guzinho já está chegando por aqui. Deixa eu ver. Está chegando perto dos meninos da Infinity. Ai, meu Deus. Olha o Abadon. O Abadon está chegando por ali também. Cadê o menino Cabeçom? O menino Cabeçom está tendo que vir para cá para pegar um cover atrás da casa. Deixa eu chegar no Abadon. Deixa eu ver o que o Abadon está fazendo. O Abadon já está entrando dentro da casa. Já tem gente para caramba por aqui. Já conseguiu ver. Olha o menino Abadon. Que amigo. Cadê o menino Xim? O menino Xim também já pegou um cover aqui dentro da casa. Vamos ver o que vai rolar, galera. Vamos ver esse final de safe. Na segunda queda do campeonato da Omni Legends. O negócio está pegando. Está pegando firme. Deixa eu chegar por aqui. O menino Narizom já está derrubado. Tem muita gente por aqui. Cadê o menino Cabeçom? Está tentando dar um cover. Os meninos da L&M estão chegando por aqui, meus amigos. Cadê o menino Jacaré? O menino Jacaré, o Elgivinho, já foi derrubado pelo Cabelon. Olha o menino Cabelon chegando por aqui. Já está chegando o menino Jacaré. Chegou. Vamos ver o que vai acontecer por aqui. Tem muita gente. Já foi derrubado pelo Narizom. O que é isso? O Jacaré não deu para ele. Não conseguiu tancar. O menino Cabeçom está aqui ainda. Coitado do menino. O menino Narizom ainda está em pé. E o Cabeçom foi derrubado pelo Stitch. Olha o Stitch chegando com tudo por aqui. O menino está com três kills. O Guizinho já foi derrubado pelo Smiley. Olha os meninos da Infurius por aqui também. Meu Deus do céu. Ainda tem Infinity 2 da Infurius. Tem gente para caramba. Ainda tem OQP. O menino VTzinho está por aqui. Está chegando, mas está longe. Eu vou chegar de novo aqui no miolo do pagode. Olha o Sabotage levando o Smiley aqui. Que isso, Sabotage. Cadê o menino Abadon? O menino Abadon chegando por aqui também. Olha isso. Olha o menino Abadon chegando. Ih, foi finalizado. Foi de HDR por aqui. Foi o Barnabé que levou ele já com a 117. Eu ouvi errado. Barnabé chegando por aqui com o seu ninja. Está vendo Sabotage por ali. Já não deu. Já não deu. Só ficou o Shin. Olha os meninos da Infurius. Já foi morto. Olha o VTzinho. O HDR levando todos os meninos da AQP por aqui. Já está indo com tudo. Já conseguiu derrubar dois os meninos do VTzinho. Um menino do VTzinho aqui do AQP de longe. Meu Deus, que que é isso? O VTzinho já levou mais um levando o Shin. Olha o VTzinho. Sete baixas, meu amigo. Sete baixas para o menino VTzinho. Agora só tem três da AQP. Três da Infurius e um... Quatro da Infurius, na verdade, né? Vamos que vamos. O menino Dan está ali paradinho. Cadê o menino Dan? Olha, já que ele está. Vai ter que ir para a safe, meu amigo. Vai ter que ir para a safe. Cadê o menino Itachi? O menino Itachi já está chegando por aqui. Já conseguiu derrubar o Dan. Já viu. Olha isso. Olha o Dan. Vai chegar, hein? Vai ruxar. Olha os meninos da AQP chegando com tudo. Ih, é drone. É tudo na cara, meu amigo. Vamos ver o menino VTzinho. Menino VTzinho está chegando com tudo por aqui também. Cadê o menino Itachi? O menino Itachi já está tentando sair dali do drone. Conseguiu. Cadê o menino VTzinho? Menino VTzinho chegando também. O menino Itachi já conseguiu rufar. Já levou de gás, meu amigo. Já levou de gás o... Já levou de gás o Itachi. E o Itachi fez double kill. E slot três. O QP. Line Kong levando a segunda queda do campeonato. O primeiro dia está pegando fogo, hein, gente? O primeiro dia está pegando fogo. O que é isso, meu amigo? Que lindeza. Foi lindo, hein? Foi lindo, foi lindo e foi lindo. Deixa eu ver aqui. Brabíssimos. Meninos do QP. Maravilhosos. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só tirar aqui o print, gente. já falo com vocês brabíssimos, brabíssimos esses meninos do AQP com um menino VTzinho de MVP galera, o garoto foi brabíssimo lembrando que também tem premiação para os MVPs na verdade para o MVP no final vai ter premiação para o MVP também é, o negócio é brabo viu campzinho maroto é line shots e gente, está tudo mudado para mim então, viu eu peguei a tabela mais cedo e a line shots estava no slot 2 deve ter mudado é, então a line shots, gente desculpa, falei line cong, mas a line shots oi simba, tudo bom? boa noite, como é que você está? é, e Tati é brabo e Tati é bravíssimo todos vocês, na verdade são muito bravos aí, gente deixa eu mexer aqui simba está jogando não? acho que hoje não ah, você é o galo véi ah, ele é o galo véi galo véi é brabíssimo, hein galo véi ah, esse nick é maravilhoso eu amo ser o nick, cara gente, eu estou no modo pausa que eu estou só fazendo aqui o o pré-carregamento já estou voltando, tá? VT jogou o fim da MVP, hein ó, falando nisso, gente já avisa aí para o VT já avisa também para o para o cabeção também da tribo e para o terceiro também lá, o terceiro MVP quem for ser o terceiro MVP que eu vou bater um papo com vocês no final, hein eu quero vocês entrando lá lá no Discord rapidinho só para perguntar para vocês umas coisinhas então já fala com eles, hein que eles vão aparecer aqui na live tá em qual clã? quem que tá em qual clã? VTzinho? se for o VTzinho eu acho que dá o QP, né é, dá o QP tanta line na minha cabeça tanto clã que às vezes eu até me confundo as minhas bolas que eu já não tenho então recapitulando, gente primeira queda, quem ganhou foi a tribo e a segunda queda quem ganhou foi a OQP e como disse aqui a Fabi não, a Brenda foi a Line Shots já tô voltando, tá, gente? fazer um pré-carregamento para não cair no meio do caminho, né? a vida de emulador não é fácil voltei tô de volta para a terceira e última queda de hoje, hein? lembrando que é o primeiro dia de quatro dias amanhã tem mais ai, que delícia que maravilha sim, agora estamos na tela de novo cinco minutinhos aí para a terceira queda daqui a pouco o pessoal já vai entrar de novo, né? tá faltando algumas pessoas aqui tá aqui para baixo pronto aqui E a APS. Pronto. Tudo certinho. Line Shots. Eu sei, meu amor. Já falei que era Line Shots. É porque mudou mesmo. De tarde, vocês estavam no slot 2, eu acho. Eu acho que foi para o slot 3, enfim. Aí eu não peguei a atualização. Mas eu já falei, tá? Já tinha corrigido que era Line Shots que tinha ganho. Vamos lá. Vamos que vamos, galera. Terceira e última queda de hoje. Campeonato, o Home Lange já está on e roteando, hein? Terceira e última de hoje. Vamos que vamos. Vamos botar aqui só para... Só para já ir renderizando os bonequinhos. Vamos. Bora lá galera terceira e última queda de hoje do campeonato Omni Legends vamos que vamos que aqui só tem lendário hein vamos ver aqui o aviãozinho vamos ver a rota dele para onde ele está indo ainda ali em direção entre porto e base de radar né tá no meio do dos dois vai passar ali pela base pela estação pelo mercado negro eita pela refinaria e rapaziada que caminho em que caminho já tem gente caindo por ali eu chegar aqui pessoal da tribo junto ali com os meninos chover quem estão ali vamos ver junto com os meninos dos crias então perto ali dos meninos dos crias menina ali na narizão já tá ali o cabeção já tá tentando pegar a gente por ali pegou o que que é isso cabeção fazendo a double kill de início meu amigo pede menino da tribo que double kill foi essa cabeção do céu você tá sem paciência alguma hoje hein o que que é isso vamos chegar aqui outra line da tribo já está embaixo aqui também os meninos aqui do slot 5 deixa eu ver agora só tem o torre up e tem o menino teseu é teseu é teseu é teseu né porque é um 7 mas falar no cara teseu menino teseu tá por aqui também deixa eu ver o que tá acontecendo por aqui eles estão aqui dentro da casinha tem os meninos da infúrios ali do outro lado tem os meninos da ratatá também o do corre já levou o dan ali da infúrios olha só o menino do corre hein menino do corre já finalizou o menino ali sem chance alguma pro menino dan olha os garotos chegando com tudo por aqui hein o negócio tá pegando firme o menino bruninho já conseguiu levar o menino estiche por ali também olha a ratatá chegando com tudo o caos também já levou mais um hein caos levou o estiche por ali já teve gente levando de granada double kill de granada tem negócio todo acontecendo por aqui olha o torre up torre up chegou hein torre up chegou perto ali do menino caos vamos ver o que que vai acontecer conseguiu rufar por ali de pixel o menino dando um cover ali pro menino do corre que está derrubado deixa eu chegar aqui no bruninho cadê o caos o caos desceu pela janela mas o menino já guivou tudo o que ele pôde já guivou tudo o menino meninos da ratatá chegaram com tudo aqui hein que isso ratatá deixa eu ver mais o que que tá acontecendo por aqui barnabé ficou sozinho meninos da ldm também meninos pais já tá com duas kills deixa eu ver o que que tá acontecendo por aqui eles estão perto de alguém estão perto dos meninos da okp o ratso e o menino btk estão por aqui tá dois contra dois aqui agora tem de menino da gto também o menino ratso e os meninos já viram por ali já viram por ali hein o menino jacaré conseguiu derrubar o menino btk por aqui já finalizou duas kills pro menino jacaré os garotos da ldm estão chegando só tem dois contra um ali agora o ratso deve deve esperar um pouquinho para ver se ele consegue pegar as tags dos amigos deixa eu ver mais o que que tá acontecendo por aqui gente vamos ver meninos da playhard por aqui também os pais já matou ratos então não tem mais volta os meninos da okp não voltam mais pelo menos essa line e pelo menos também por hoje deixa eu ver mais o que que tá acontecendo aqui embaixo deixa eu chegar aqui nos meninos do crias deixa eu ver o menino dos crias estão perto de quem meninos dos crias o menino galalaud fez ali uma double kill hein fez uma double kill maravilhosa ali o menino galalaud que é isso galalaud esse nome é maravilhoso né gente eu amo esse nome gente deixa eu ver mais o que que tá acontecendo aqui gente tem gente de helicóptero por ali tentando pegar uma safe mais gente aqui embaixo deixa eu ver aqui os meninos da 3f deixa eu ver o que que tá acontecendo com eles aqui já foi derrubado pelo ranzu hein ranzu god já conseguiu derrubar mais um por aqui vamos ver é quantos meninos já terminou de levar o flash por aqui é quantos meninos da 3f cadê o menino depró menino deprota por aqui também já chegou pra dar um cover pros amigos acho que o brutos e o baby shark já foram não tão aqui perto ainda tão pegando o cover aqui atrás do pé dos meninos da 3f hein é rapaziada cadê os meninos da rt lá embaixo tão fazendo o caos tá fazendo caos por ali hein já tá com três kills o menino caos deixa eu chegar aqui no caos deixa eu ver o que que tá acontecendo por aqui olha a soia contra os meninos dos crias hein tá chegando perto do ribeiro vamos ver o que que vai acontecer ribeiro o nome dele ribeiro sim é ribeiro sim meu amigo o ribeiro conseguiu levou levar o caos ali conseguiu o bruninho fez uma dama o que maravilhosa hein que que é isso cara que que é isso bruninho bruninho maravilhoso olha os meninos lá tá chegando com tudo por aqui já chegaram nildo corre chegou correndo né do corre já tá chegando um carro por ali também hein que que é isso que tá acontecendo aqui hein deixa eu ver o que que tá rolando aqui vai por perto pelo amor de deus tem o barabé da infúrios tem o zeus também já não tem mais o zeus já pegou ali o carrinho já meteu o pé deixa eu ver mais o que que tá acontecendo por aqui gente deixa eu chegar aqui ó os meninos da xoste deixa eu só ver onde é que estão os meninos da xoste pra ver se estão perto de alguém estão perto dos meninos da playhard né é os meninos da playhard estão ali em mercado negro eles estão esperando ali porque a safe tá vindo hein deixa eu chegar no tezeu aqui deixa eu chegar na tribo deixa eu ver o que que tá rolando aqui com esses meninos da tribo rock já matou mais um por ali hein rock shit rock shit já levou mais um por ali enquanto isso eu tô com os meninos da tribo por aqui tô com o tezeu tô com o torriup 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 sibito e san por ali hein é torriup é isso mesmo menino cadê o san deixa eu ver o que que tá acontecendo aqui estão chegando perto ali de alguém aí tá chegando perto dos meninos da gt o strong por aqui eu acho hein olha só quem é que vai levar será que vai ser o san será que vai ser o strong não deu pra ele o menino san da tribo já levou duas baixas pro menino ó o que que é isso pedido tava sozinho aqui coitado do strong deixa eu ver mais o que que tá acontecendo aqui eu acho que tá tendo um embate aqui com os meninos da tribo o slot 7 tá tendo ou não tá tá tendo com os meninos do okp em deixa eu ver o magrão por aqui o magrão já levou o cabeçom hein magrão e cabeçom vamos chegar agora o menino guizinho olha o menino guizinho tentando pegar o garoto magrão por ali tá passando por o menino guizinho foi mais rápido de m4 menina joa e duda hein conseguiu levar o garoto por ali vai ajudar agora o cabeçom a se reerguer vamos chegar no itachi vamos ver o que que tá acontecendo com o meu amigo itachi itachi tá vindo por ali o menino infinity já foi derrubado pelo galo véi cadê o galo véi cadê você galo véi achei galo véi tá com uma baixa aqui já conseguiu fazer sua primeira baixa tá chegando perto dos meninos da tribo olha o menino galo véi galo véi é brabo de sniper e já tá vendo os garotos da tribo ali mas os meninos da tribo é slide tudo pra caramba hein vamos chegar aqui na infinit deixa eu ver o que que tá acontecendo aqui com os meninos eles estão mais perto aqui da tribo olha só tem gente olha rapaziada bazuca pra lá bazuca pra cá hoje hein vamos chegar aqui no qp tutuzica já derrubou o menino abadão tutuzica não tem pra ninguém o menino tutuzica sem paciência alguma será que ele vai fazer mais uma aqui o não deu o menino anzu fez uma double kill ali deixa eu chegar aqui no ranzo olha os meninos da playhard chegando com tudo menino já foi derrubado pelo narizão menino abadão acho que o narizão roubou aqui de alguém o narizão chegou chegando por ali é galera tem playhard de ter ldm os meninos da ldm estão caindo tudo aqui jacaré caiu hein caiu de pistola hein eu acho que ele tá de pistola ali ele tá caindo aqui agora não tá de pistola não acho que eles estavam em cedo estavam de helicóptero né que eles chegaram chegando pensei que fosse pqd mas não era pqd não galera era helicóptero vamos chegar aqui o menino gu já foi derrubado pelo ranzu olha só o menino narizão tá chegando por ali perto dos garotos da playhard tem muita gente por ali deixa eu chegar no cabeção que ele tá um pouco mais avançado por aqui o guizinho também já tá um pouco mais avançado deixa eu chegar que ele tá mais à frente aqui chegando perto dos meninos da playhard estão tentando pegar ali mas os garotos estão guivando com tudo cabelão cadê o cabelão cabelão também tá mais próximo aqui mas acho que os meninos da playhard já meteram pé deixa eu chegar aqui embaixo deixa eu ver o que que tá acontecendo mais aqui pra baixo choveu menino nesse dia onde é que tá menino teseu acabou de levar mais um ali aqui vamos ver os meninos da ratatá deixa eu ver onde é que eles estão meninos da ratatá já estão caindo em deixa eu ver com quem em eita é o teseu menino teseu já tá com três kills aqui em menino teseu tá brabo olha os meninos da tribo chegando com tudo o san já está lá do outro lado o do corre está correndo tá tentando guivar com tudo que ele pode com tudo que ele não pode e o menino santo atrás enquanto o menino teseu tá atrás do caos quando eu falei foi de granada meu amigo foi de granada essa que usinha teseu ô meu amigo só ficou do corre só ficou do corre deixa eu ver onde tá o do corre só pra ver o que tá acontecendo tanto que eu acho que ele ainda tá tentando atirar o menino cai mas cai atirando né né do corre é isso aí tá certo ninguém se esconde vamos chegar aqui nos meninos da tribo de novo que eu acho que tá tendo treta não tá tendo mais não só ficou o cabelão e eu nem já voltou todo mundo falei na hora que eu falei já tinha voltado todos e todes e todas deixa eu ver mais aqui embaixo deixa eu ver os meninos dos crias deixa eu chegar aqui com o meu amigo brota brota tá por aqui e tem gente pra caramba hein belgode tá lá do outro lado os meninos da shot menino belgode é bom de hiper cuidado com ele deixa eu chegar aqui no belgode deixa eu ver o que que ele está aprontando por aqui o brota tá vindo pra cima dele hein o brota tá vindo pra cima dele tem gente pra caramba por aqui já ter já conseguiu aqui chegar mais perto já deu 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 uma guivada né melhor aqui pra ver o que que tá acontecendo enquanto isso o menino vitim da shot tem gente demais pra que já derrubou ribeiro o menino vitim chegou com tudo pra cima do ribeiro aqui dos meninos da dos crias é falar causa nada a ver os meninos dos crias por aqui deixa eu ver o lagado lagado tá por aqui ainda tá tentando pegar alguém os meninos da shot meninos da impuros por ali do outro lado também menino belgode também tá tentando ali rufar alguém ou tá de carro acho que ele tá de carro tá tentando pegar olha a safe olha a safe meu amigo deixa eu chegar aqui nos meninos da shot pegaram motinha tão indo pra safe tem os meninos da tribo aparecendo ali na telinha de vocês deixa eu só ver onde é que tá o menino sibito menino sibito tá conseguindo rufar alguém ali eu acho que é o vitim vitim tá indo a pé ou tá indo de snow por ali já jogou uma granada vamos ver o que que vai acontecer por aqui olha o menino olha o menino sibito chegando com tudo o que que é isso enquanto isso teseu fazendo o triplo que o meu amigo o que o triplo que o maravilhosa cinco que os pro menino teseu o menino teseu é bravíssimo vamos chegar aqui no menino sã menino santa tentando pegar o phx ele conseguiu rufar bastante o phx por ali enquanto está indo olha o menino ó tori tori up tori up eu acho que é isso assim que se fala se não for me desculpa viu amigo mas eu acho que é isso estou falando que eu estou lendo menino já conseguiu derrubar ali só ficou agora o phx e o vitim hein o phx e o vitim e estão tendo que ir pra safe nossa senhora phx rapaziada eu vi a alma do menino da tribo ali agora mas ele ele não sei como ele conseguiu errar deixa eu ver aqui se os meninos do okp estão no carro né os meninos do okp estão no carro tá passando perto de sabotagem tá sozinho sabotagem ali hein tá sozinho sabe rapaziada ele viu deixa eu chegar aqui com o menino trash menino trash viu olha o menino abadon deixa eu chegar no menino abadon deixa eu ver o que que o abadon tá aprontando por aqui o x já matou em o x já matou e o sabotagem que levou bom aqui o do amigo hein mas mas adiantou adiantou valeu a pena né meu amigo abadon vai ficar puto contigo não vamos ver o trash por ali o trash já tá conseguindo rufar e também foi muito rufado ali pelos meninos da infinity e infinity chegando com tudo olha o menino do sabotagem o sabotagem tá vindo deixa eu chegar aqui na na mão da sabotagem na mão do sabotagem olha o menino do trash por aqui olha os meninos da infinity ainda tão on hein os meninos da infuri estão perto deles só não sei onde é que eles estão mas eles ainda tão on enroteando deixa eu chegar de novo nos meninos da tribo deixa eu ver o narizão o que que tá acontecendo por aqui narizão me ajude narizão deixa eu ver o que que tá rolando eita eita narizão o que que é isso que bala foi o menino cabeção foi derrubado hein foi derrubado pelo dentuz hein dentuzo deu uma balaça de dlq pra cima do menino que é isso dentuzo tá dando ali um cover tá pegando um coveraço por ali enquanto isso os meninos da tribo estão tentando pegar mais gente por ali de sniper mas não deu muito certo o menino narizão com cinco quilos hein garoto brabo vamos chegar aqui no infúrios hein tô com estiche meninos da 3f lá do outro lado também fazendo que o deixa só ver essa que o zinho aqui para a gente poder e o barabé foi derrubado pelo proxite em foi derrubado pelo proxite deixa eu ver o que tá acontecendo cadê o menino proxite já caiu menino dan chegou com tudo por aqui meu amigo duas que o menino dan só ficou brota em só ficou brota acho que o brota já tá givando né não tá givando vai tentar pegar a tag dos amigos deixa eu chegar aqui embaixo deixa eu ver o que tá acontecendo aqui com os meninos da 3f deixa eu ver com quem que eles estão por aqui hein é contra os meninos da ldm em olha só cadê o menino spy menino spy já tá com cinco quilos por aqui vamos ver já conseguiu levar mais um conseguiu levar o menino l o gu levou o baby shark é meu amigo ldm nada além disso chegando por aqui levando todo mundo da 3f hein deixa só ver quem é que tá por aqui ainda o galalaud ainda tá aqui conseguiu ajudar o amigo cadê o chaves o chaves também tá chegando por ali tá chegando o carrinho ali também galera olha o menino chaves hein menino chaves de nin já tá aqui como tentando chegar perto sem fazer nenhum barulho mas os meninos da ldm tão aqui né galera cadê o gui cadê o gui cadê o gui o elgibida já levou mais um o menino spy já levou mais um por ali acho que foi o chaves de ordem meu amigo foi sim meu deus a ordem tá cantando por aqui menino spy o menino spy já terminou de levar o menino chaves sete quilos pro menino spy galera pega o spy enquanto cabeçom fazendo uma double kill aqui pra cima deixa eu chegar aqui na tribo então pra gente ver o que que tá acontecendo olha o menino cabeçom tem os meninos por perto tem os meninos da bs também olha só dá um pouquinho pro menino o que que é isso o cabeçom de longe enquanto isso outros meninos da tribo tão ali o que que é isso triple kill de hdr o que que é isso cabeçom sem paciência alguma o garoto é brabo demais tá com nove kills aqui o menino cabeçom da tribo o que que é isso deixa chegar o cabelão já conseguiu o jacaré também já conseguiu levar uma abandoniz de granada hein olha só deixa eu chegar aqui nos meninos da ldm deixa ver o que que tá acontecendo por aqui o menino jacaré já tá com duas kills pra sua conta enquanto o spy já está com sete kills por ali o dione olha os meninos aqui dá eu só não sei onde é que ele tá na verdade né não sei onde é que o johnny tá que é os meninos da bs eu acho eu acho mas vamos lá menino jacaré já levou mais um fez double kill ali o menino jacaré em pra cima dos meninos da infinit vamos ver o que que tá acontecendo por aqui nossa senhora dentuso que bala de dlq pra cima do menino jacaré o que que é isso meu amigo o brabo tem nome sobrenome tem nome sobrenome infinit dentuso garoto é brabo levando jacaré ali o feitiço virou contra o feiticeiro hein vamos chegar aqui no spa spa ainda tá vivo e tem os meninos da infinit no cangote deixa eu ver onde é que tá o jacaré o jacaré o sabotage sabotage tá tentando pegar os garotos da tribo lá do outro lado menino cabeçom já está com nove kills pra sua conta hein que que é isso os meninos da dos crias estão chegando por aqui também tão perto só não sei a não está aparecendo ainda pra mim deixa eu saber onde é que eles estão estão chegando estão chegando estão avançando ali estão na movimentação só tem 16 pessoas agora meu amigo cadê o menino cabeçom aí tá de bazuca aí o menino que que é esse menino que bazuqueiro é esse tão chegando perto dos meninos da ldm os meninos da ldm chegando com tudo o garoto cabeçom é slide tudo tá chegando perto do gu vamos ver quem que vai levar quem o cabelão já levou o cabelão levou o hein caraca tem muito pé por aqui olha nossa senhora olha o sabotage só de olho ali de sniper os meninos estão mais longe deixa eu chegar deixa eu chegar aqui no sabotage deixa eu ver o que que ele tá fazendo tá tentando pegar os garotos da tribo eu vou chegar aqui que eles estão mais no miolo do pagode o elge vida já levou já foi derrubado pelo dentuso aqui o dentuso tá que tá hoje hein o dentuso tá que tá hoje hein deixa eu chegar no dentuso então pra ver o que que ele tá aprontando por aqui menino dentuso o menino dentuso é brabíssimo o marconi tá por ali também já tá com duas kills cada um duas kills por aqui deixa eu chegar eu quero ver treta cadê o menino teseu menino teseu tá com sete kills brabo hein tá chegando perto dos crias tá chegando perto dos crias tá sozinho perto dos crias cadê o menino sibito cadê o menino sibito teseu pelo amor de deus menino sibito tá só dando cover aqui do outro lado hein o menino teseu levando pro gente por aqui vamos ver o que que vai acontecer agora olha só menino teseu tribo a tribo chegando por aqui hein vai subir a escada meu deus vai subir a escada teseu teseu subiu meu deus vamos ver o que que vai acontecer por aqui já levou já levou do meu deus ainda falta o ainda falta o lagado e o sibito lúdica rm que coveraço menino sibito os garotos da tribo chegando com tudo mas o cabeção ainda tá on até rimou 10 kills pro menino da tribo o cabeção tá aqui avançando na movimentação com tudo que ele pode só tem nove pessoas tribo tribo ldm olha isso olha os meninos aqui vamos ver os meninos da infinity olha só o chin tá tendo que ir o chin tá tendo que ir olha a safe já conseguiram aqui pegar um coverinho bom em esse cover mas vai ter que vir vai ter que vir olha o menino nossa senhora menino cabeçom olha essa granada do menino cabeçom agora vai ter que vir olha o menino chin menino chin já viu já levou 11 kills olha o menino cabeçom já levou mais um amigo que dá no kill do menino cabeçom amigo sibito já conseguiu levar mais um por ali levou o spy olha o menino sibito só tem o sabotage agora cadê ele sabotage tá tentando pegar o cabelão por ali ele tá paradão o cabelão tá paradão conseguiu rufar tá chegando gente por ali o menino cabeçom tá indo atrás dele o menino ficou sozinho teve que voltar pra safe o menino sabotage tá sozinho enquanto isso teseu mandou uma uma granadinha ali pro outro lado ixi parou não para não por favor bem no final não faz isso caraca mano não acredito ai jesus caiu na hora boa bem no final emulador vamos ver quem é que vai ganhar essa terceira queda né deixa eu voltar de novo aqui gente ai caramba desculpa gente esse emulador hoje tá que tá pra mim viu eu vou ver quem é que vai ganhar essa terceira queda né deixa eu voltar de novo nem deu pra ver quem foi que ganhou fala pra pro engu fala pra ele que você não conseguiu tirar a print da terceira queda que a gente já veio já pro deixa eu ver se eu consigo falar com os mvps aqui gente pra ver se eles entram aqui pra gente poder conversar com eles chamem os mvps pra mim eu quero falar com eles bom gente deixa eu falar com vocês aqui vou pedir desculpa pra vocês tá que realmente é o emulador ele é um pouquinho né porque quando não é feito pro computador o emulador ele fecha muito mas eu vou resolver esse problema até amanhã amanhã já vai tá mais normal se eu achar melhor fazer pelo tiktok porque eu acho que pelo tiktok ele cai bem menos aí eu já aviso pra vocês tá eu acho que no tiktok é um pouquinho mais leve mas foi lindo o primeiro dia primeira queda segunda queda terceira queda foram incríveis amanhã no mesmo horário vai ter mais vai ser incrível lembrando que é hoje amanhã aí quinta dá uma pausa e sexta e sábado é o último dia do camp aqui da omniland gente tá bom vou ver se eu consigo falar com os mvps aqui pra gente ver como é que foi a queda de cada um pra ver o que que eles tem pra falar né o que que eles viram ali de dentro do jogo né vai ficar mais fácil pra gente saber o que que tá acontecendo recapitulando aqui gente primeira queda quem ganhou foi a vitality na tribo né foi a line vitality o qp7 queda 2 e a queda 3 foi os meninos na alfa maravilhosos deixa eu ver se eu consigo falar com eles por aqui pra gente dar uma olhada se eles entram aqui na sala vou esperar uns 5 minutinhos pra ver se eles entram pegar aqui que eu saí de tudo sem querer e aí da morte tudo bom como é que você tá desculpa gente que eu tinha saído sem querer aqui do do chat pra ver no próximo tu vai tá é ai eu quero ver quero ver hein quero ver vocês quero ver vocês esperar aqui gente pra ver se eu consigo falar com eles se eles entrarem tudo bem se não só amanhã mesmo pessoal que eu não falei boa noite pra vocês tá realmente é tanta coisa acontecendo que eu não consigo falar com o chat direito mas boa noite pra todos pra todos vocês muito obrigada aí pelo pelas curtidas vocês são maravilhosos só sair aqui eu não vou ficar sozinha na sala eu e eu eu e o george que estão ali né no caso deixa eu chamar eles aqui pra cá calma aí gente deixa eu ver se eu consigo pegar os mvps aqui rapidinho pra eles entrarem aqui e já consegui falar com um aqui olá tudo bom como é que você tá 100% né no poderista melhor que lindo boa noite gente como é que você tá fala pra mim qual é o teu o teu clã que eu não tô conseguindo ver teu nome aqui certo e o seu nome pra todo mundo ver pra todo mundo ouvir isso eu sou o Holiday eu faço parte do clã da tribo da Line Vitality ai que maravilhoso parabéns jogou muito hein cara obrigado obrigado fala pra mim aí o que que você achou dessa queda aí que vocês ganharam o que que vocês o que você achou aí eu particularmente gostei bastante né a gente tá estranhando um pouco porque como tem a não é reanimação automática e tem tega a gente estranhou um pouco mas depois da primeira queda a gente até se acostumou já é o pessoal tá mais acostumado o pessoal do XT tá acostumado a reanimação automática né até os narradores tá acostumados isso exatamente ai gente mas fala pra mim esse embaixo aí que você teve no final aí com aquele outro clã como é que que vocês acharam assim de dificuldade que foi essencial pra vocês assim pra vocês virarem o jogo conseguirem lembrar nessa última queda é no que você ganhou na queda que você ganhou ah certo foi a a primeira queda né isso a primeira queda eles conseguiram uma posição legal em cima daquela casinha lá mas a gente no final conseguiu levar a melhor porque a safe tava pra nós né é a safe a safe é tudo né cara meu Deus do céu eu falo posicionamento é tudo e mais um só mais uma perguntinha eu só botei três perguntinhas já é meio rapidinho pra você não ficar tanto tempo aqui tem mais três dias de campo por aí né amanhã aqui sexta e sábado o que você acha aí que a sua equipe pode fazer pra levar o prêmio pra casa que você expressão aperfeiçoar ou mudar deixa eu te falar o campo de vocês eles é ponto corrido ou não é ponto corrido é ponto corrido a gente vai a gente vai se preservar um pouquinho mais ali né porque as equipes que ficar atrás a gente querendo ou não vão procurar a gente pra dar mais cedo né pra gente acabar perdendo os pontos então a gente vai se preservar e jogar um pouquinho mais safe também ah eita é isso aí tá certo olha Roliday muito obrigada mais uma vez parabéns manda um abraço aí pros meninos da Vitality que vocês jogaram demais a bom brigadão aí tamo junto obrigado que isso obrigada viu um beijo pra você até amanhã tchau valeu valeu cara será que vai ter mais um eu quero mais um vamos ver bem provável que tenha mais um Roliday é brava hein o Roliday tá com qual o Roliday tá com qual tá com qual ele tá com qual qual nick porque ele não tá com o nick de Roliday eu acho que ele tá com o de cabeção ele é cabeção ele é o cabeção ele é ligeiro Roliday ligeirinho né Roliday ai caraca será que vai ter mais um tem que tá faltando da OQP né que ganhou isso e tá faltando da Tribo também foi o Alpha o Alain Alpha só que eu não consegui ver quem foi o MVP eu acho que foi não vou não vou falar que o segundo eu sei que foi o VTzinho gente chame o VTzinho pra mim eu queria tanto falar com o VTzinho cadê os meninos da OQP pra mandarem o VTzinho aqui pra mim acho que ele é da OQP da OQP sim será que ele aparece acho que sim vamos esperar um pouquinho qualquer coisinha se não aparecer a gente é se não aparecer a gente finaliza aí amanhã eu tento falar com ele de novo se ele aparecer e tu amor fala pra mim o que tu achou que eu não consegui falar com você entre as quedas porque deu uns negocinhos por aí e o que tu achou fala pra mim assim eu achei eu achei a primeira queda muito boa opa chegou aqui boa noite boa noite boa noite e aí jacaré tudo bem oi boa noite tudo bom tudo bom tem mais um aqui eu não sei quem é que tá por aqui mas que isso é bom é enfim desculpa desculpa é porque tem gente eu tô ficando doida já minha cabeça já tá doida porque tem o clã enfim eu pensei que fosse do clã mas tudo bem vamos lá gente eu vou fazer a mesma eu vou fazer três perguntinhas pra você bem rapidinho pra vocês não ficarem aqui muito tempo aí eu vou pedir pro jacaré responder depois eu peço pra você enfim se responder também tá bom jacaré você primeiro o que que você achou aí dessas três quedas o que que você achou assim de resumão você achou de bom foi da hora foi da hora o pessoal trocou maneiro né hum eu sei que vocês estão acostumados com o negócio de reanimação automática mas o que que você acha desse negócio aí do campeonato ser um tag pra ficar mais complicado na vida de vocês tanto faz tipo assim eu como eu jogo competitivo desde o início e antigamente era assim também então pra mim os dois modos é eu trato de forma igual tá ligado eu gosto dos dois ai que bom mas o que você acha que será que a sua equipe sentiu também essa mudança ou tá tranquilo também tá de boa é que é até bom porque quando a gente estiver numa situação de por exemplo a gente está em segundo lugar aí a gente mata o primeiro lugar aí a gente tranca as tags dele e faz o nosso jogo tá ligado certo também é bom pra esse lado né e você enfim fala pra mim resumão o que que você achou dessas três quedas aí de vocês ah mano eu achei interessante muitas equipes trabalharam de diferentes formas de marcar a tag de poder finalizar logo as equipes e velho porra muito foda ver essa trocação em si tipo do topo ali a tribo contra a tribo a tribo contra a ph a ldm também ali a gente conseguiu tirar ali uma esquizinha da hora bacana é claro que a gente faltou um pouquinho no posicionamento no escutar do gustavo mas foi uma troca muito interessante assim até pela dinâmica foi é vocês jogaram muito ldm vocês também jogaram pra caramba o que eu vi ali eu não conseguia nem sair direito de vocês de você porra o negócio tava brabo hein mas vamos pra segunda vamos pra segunda pergunta aqui o embate o jacaré pra vocês agora o embate ali no final que você estava ali quando o segundo lugar tava difícil o que vocês fizeram ali essencial pra vocês virarem esse jogo e conseguirem levar acho que isso é tudo culpa do gustavo ele que é o call leader é menino e eu não é porque eu tô rindo porque esse que tá aqui também é o gustavo eu não sei o que você tá falando do gustavo ai você falou caraca mano eu quase entrei aqui é não mas eu entendi é o gustavo o gustavo mas ai eu acho que um bom call leader é bom né cara acho que faz toda a diferença né e o pior de tudo é que quando ele falou que o gustavo era call leader eu também já fui call leader né então é uma é verdade é complicado e pra você enfim a mesma pergunta o que você achou ali no embate que vocês ganharam a queda o que vocês acharam ali daquele último embate o que vocês fizeram ali pra virar o jogo ah velho o gustavo passou uma calma interessante acabou que o jacaré acabou tomando uma bala de surpresa ali eu vi se o jacaré não tivesse tomado essa bala poderia ter sido diferente mas não deixou de tirar o nosso brilho ali na queda então é foi muito foi muito foda muito muito mesmo e a terceira e última pergunta pra vocês dois jacaré tem mais três dias de campeonatos por aí o que você acha que a equipe que a line delta pode fazer pra levar o prêmio pra casa assim o que pode aperfeiçoar o que pode melhorar assim pra vocês levarem esse prêmio pra casa a gente precisa seguir mais a caldo gás a gente deu uma trollada o gás agradece a última queda ali eu dei uma preservada e tomei na jabiraca ai meu senhor meu Deus e você vai escutar um áudio de três minutos de pura reclamação se for igual o Gustavo daqui vai é padrão é padrão padrão e você o que você acha que a equipe de vocês pode fazer ainda esses três dias de campeões diferentes pra conseguir levar esse campeonato pra casa eu acho que constância a gente falhou em pequenos erros com o próprio Jacaré falou a gente deixa eu escutar um pouquinho mais a caldo gás mas eu acho que constância é uma palavra que é muito forte aqui na LDM porque a gente já ganhou já trouxe um título pra casa com essa constância sem ganhar as quedas mas só fazendo o nosso fazendo nossa gameplay ali que aí o prêmio vem pra casa maravilhoso gente mais uma vez parabéns manda um abraço pros meninos na delta vocês são maravilhosos muito obrigada por participar aqui com o nosso bate-papo rapidinho tá bom e até amanhã gente espero vocês de novo amanhã para mais embaixo valeu beijo Jacaré beijo infinito valeu 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 tchau vamos juntos valeu gente galera que tá no chat muito é verdade hoje tava que tava galera que tá no chat ainda muito obrigada esse foi o primeiro dia de quatro tá amanhã tem mais gente boa noite pra quem fica e amanhã estaremos de volta com o campeonato da Omni Legends um beijo gente muito obrigada por ficarem aí até agora viu tchau 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 tchau